É, separando todos os pedidos da Secretaria da Central e foram realizados 17 pedidos, dois foram atendidos, os demais até agora, desde junho, protocolado nenhum foi atendido, sendo expedidos. Alguns são faixas de pedestre em frente aos colégios, ruas que não têm demarcação, onde acontecem vários acidentes, pessoas que sofreram acidentes automobilísticos, de perigos. Pedidos que foram solicitados através dessa cama e não há resposta ainda de nenhum despedido. Isso afronta o nosso trabalho para a gente ver a luz, a falta de respeito. Eles têm 20 dias para responder, a gente não responde, a gente pode parar o despedido seis vezes e as pessoas querem a resposta da gente. As pessoas que pediram a lei de escolaridade, elas querem que sim ou que não. E esses casos são casos gravíssimos. O senhor lutou esse tempo todo, graças a Deus, com apoio de todos que falaram aqui, saíram lá, mas nós temos muitos debates. E nas escolas, acho que não seria impedido a gente pedir. Acho que as pessoas que trabalham em engenheiros, em tráfego, deveriam saber que escola é um movimento muito grande. E fica a nossa indignação de você chegar na secretaria e não ter resposta. De um vereador não ser atendido. Às vezes, vai lá e não pode atender. Então, estou fazendo um requerimento, vai entrar daqui a pouco, para ser um grande outro assunto também. Vou escrever, desde já, pedir o apoio de todos, novos vereadores, para que esse requerimento seja aceito por muitos de vocês, para que nós possamos tomar as providências. Não vou ficar só falando de boca, não. Quero todo o mesmo, quero dados para me poder tomar as providências. Chega de ficar esperando, chega de ficar aguardando. Nós temos que assumir a nossa postura de ter a luz aqui nessa casa. Deixar de ser... O ministro, eu não entendo o ministro, porque nós estamos cobrando, né? Não estamos sendo respondidos. Secretariados não estão respondendo a gente. Ouvi falar que o prefeito pediu para não atender os vereadores. Eu não acredito nisso. Mas nós vamos cobrar. Nós estamos aqui, nós temos o direito de cobrar. Essa pasta, foram 15 pedidos, 2 foram atendidos e 15, 15 foram atendidos, 2 foram atendidos, 15 não foram atendidos. Estou com eles aqui, de rua por rua, de frente, de escolas. Fizemos todo o pedido, conforme a lei orando, o nosso ensino daqui da Câmara. E não estamos sendo atendidos. E quando não atende o vereador, não está sendo atendido a população. E isso é muito distragente. É lamentável. Uma secretaria que tem condições, tem dinheiro, tem condições de reaver, de fazer, que isso é o mínimo. Que é pintar essas partes de pedestre, ver a sinalização da nossa cidade, e nem isso aumente o que estão fazendo. Então, desde já, eu peço aos nossos pares. O prefeito esteve, quinta-feira, na semana, reunindo com o secretário e todos os fiscais de município, os fiscais de câncer. E, em cima da conversa que eles fizeram, eles baixaram uma ordem de serviço. E hoje, para a gente ver essa ordem de serviço, para vocês entenderem o que eles falaram. Dizem assim, isso é uma ordem de serviço, depois que o prefeito acorda, quinta-feira passada. Considerando que, nos dias atuais, condições, o sistema de transporte coletivo urbano, vem perdendo os solares, em virtude de não cumprimento, de horário, frota, em condições de manutenção e segurança precária, profissionais em processo de qualificação e ausência de conforto, agravável pela concorrência dos vocais reformais de transporte, de pessoas de transporte, pirada, com baixa de custo, de tarifa, valor, comodidade, conforto, agilidade, etc. E outras situações indivíduas que afastam o usuário do transporte coletivo urbano municipal. Considerando a necessidade da adoção de práticas eficientes e fim de garantir o funcionamento convencional das linhas, proporcionando aos usuários de segurança e conforto, com levantamento inicial, todas as demandas do sistema. Considerando que a fiscalização deverá estar permanentemente envolvida com a empresa, com as linhas, com os operadores de sistemas, com a comunidade a fim de diagnosticar problemas, dando-lhe a determinação do sistema. Em baixa, presente ao ordem de serviço, o objetivo de orientar os servidores afetos à Secretaria do Estado de Trânsito, com a comunidade de transporte, a Centran, e às empresas prestadoras de serviço de transporte coletivo, de passageiros, com os sistemas físicos, com o sistema de ruptura antitimeral. Em cima disso, alguns fiscais que os doporam e dizem que 10% de ônibus foram rejetados, os ônibus. A avaliação que foi feita nos ônibus nossos foi rejetada. Ônibus que, aonde levam pessoas especiais, não sobem, nem descem. Ônibus foi rejetada, aonde levam pessoas também. Nós estamos com uma situação caótica. Nós estamos com uma situação caótica de todos nós. E pedi aqui mais para o PNN, a igreja se aprovou. E foi enviado o foco do time da Silva, que é populista. O ônibus saiu e ficou as posse.